Conversa com o meu povo O Tribunal da Misericórdia Regras bem definidas conduziam o julgamento de pessoas acusadas de crimes considerados de extrema gravidade pela prática do Antigo Testamento. É o caso da mulher apanhada em adultério que é descrito no capítulo oitavo do Evangelho de São João. A cena se abre numa área do templo. A turba se reúne e quer ver sangue. Quem sabe é projetar seus próprios traumas ou até culpas escondidas. São autoridades abalizadas a conduzir a pecadora pública e Jesus está presente. Após a festa das tendas descrita no capítulo 7 de São João. É bom saber que o pano de fundo é um outro julgamento em curso no qual o alvo é o próprio Jesus que é transformado em réu. Qualquer gesto ou palavra pronunciado ou feita por Jesus será usado contra ele. Sabemos que algum tempo depois do alto da cátedra da cruz ele mesmo se torna o juiz da história. Por enquanto acompanhemos a cena do julgamento da mulher adúltera. Trata-se de assunto ligado à família e alçado às relações sociais e à religião pois a escritura contém normas e leis que regulam toda a convivência humana. O adultério é considerado um crime hediondo e a mulher é a parte mais fustigada em tais situações. Armou-se então um tribunal. As normas eram bem claras. e a mulher fora apanhada em adultério. Nem sabemos por onde estaria andando a outra parte envolvida no crime porque um adultério se comete a dois. Juízes são os mestres da lei e outras pessoas envolvidas e revestidas de autoridade. Dá para ver que as provas ainda que contundentes foram interesseiramente recolhidas. Chama-se em causa o próprio Moisés cujo nome remete à lei tanto que falava-se de lei referindo-se a Moisés. sabendo que sabemos que no correr dos anos muitos acréscimos foram feitos e o seu nome era posto como assinatura a tantas práticas que beiravam o absurdo. Questões de decadência da própria prática jurídica espertezas espertezas de tantos que desde aquele tempo e até hoje sabem manipular normas escritas orais. Do ponto de vista das práticas correntes tudo perfeito e preparado para uma provocação a aquele que entrava na história sem estar nela envolvido. justamente quem se apresentava como enviado de Deus para escândalo de muita gente. Cumprir a lei ou saltar uma de suas normas mais claras era o impasse e esse impasse foi criado e o tribunal deve decidir depressa. Como resolver a questão? Aqui o protagonismo de Jesus se manifesta sorrateiramente aos olhos de alguns. Escrever no chão nem sabemos que frases ou palavras é a única vez que os evangelhos não o apresentam em tal atividade até porque ele é a palavra feita carne e não palavra escrita. Escreveu sobre a areia e logo tudo foi apagado pelo vento. chega o momento da contraprova depressa cumpra-se a lei mas a palavra de Jesus quem entre vós não tiver pecado seja o primeiro a tirar de uma pedra Jesus cumpriu a lei sabedoria daquele que é mais sábio do que Salomão um a um todos se retiram a começar pelos mais velhos a sessão do tribunal foi interrompida sem que o juiz tivesse que bater o martelo o novo juiz está sozinho diante da mulher ninguém te condenou eu também não te condeno podes ir e de agora em diante não peques mais um salto no tempo todos nós muito ou pouco somos apresentados diante do tribunal aberto em praça pública na história do mundo faz-se necessário por honestidade de princípio que saibamos ser pecadores da lista que quisermos fazer dos pecados de todas as gerações eu também entro na lista eu sou o primeiro pecador é a confissão honesta de cada um de nós no tempo da quaresma é a declaração feita por São Paulo é digna de fé e de ser acolhida por todos esta palavra Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o primeiro que beleza a convicção que tinha continua Paulo mas alcancei misericórdia para que em mim o primeiro dos pecadores Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência fazendo de mim um exemplo para todos os que crerão nele em vista da vida eterna neste grande tribunal calem-se todas as vozes acusatórias e resplandeça o silêncio dos olhares agora transfigurados em misericórdia esta é a grande virada do jogo da vida ninguém se arvore em presunção de inocência todos tenham coragem de bater no peito e se reconheçam pecadores frágeis mas amados este é o segredo ao pecador chega o olhar daquele cujos dedos só escrevem pecados na areia mas gravam na rocha do seu amor infinito a gratuidade do perdão e da acolhida benevolente venham para a praça da vida todas as pessoas machucadas pela própria história ou tantas outras acusadas de crimes de toda espécie para chegar até os pecadilhos escondidos comece o exame de consciência você e eu comecemos olhando para a luz de Deus e não apenas para o espelho pois o espelho pode estar turvo de complexos e traumas acumulados com o tempo tragam todos a lista de suas misérias deixando que sejam queimadas na fornalha do amor misericordioso no júbilo do ano santo só existe uma condição indispensável a sinceridade a honestidade diante de Deus abatam-se as barreiras da vaidade da distância da simulação e do orgulho desmontem-se todas as pretensões de inocência ou as muitas justificativas dos erros cometidos pois é o tempo da verdade que liberta este é o caminho da reconciliação com Deus e com a igreja existe uma oferta de amor disponível para todos é o sacramento da penitência alguns alguns gostam de chamá-lo tribunal da penitência mas a sentença é sempre o perdão estão abertas as suas portas em nossas igrejas para testemunhar o seu valor em dias recentes foi estampada mais uma vez a imagem do Papa Francisco diante de um confessor na Basílica de São Pedro o sucessor de Pedro que repetidas vezes se declara pecador e carente da misericórdia de Deus como todos nós puxou a fila dos penitentes certamente acompanhado de uma multidão interminável que aqui e em outras paragens começa a sair dos intrincados novelos do pecado para abrir-se a graça ouvindo com alegria eu também não te condeno podes ir e de agora em diante não peques mais permaneça conosco meu irmão minha irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã temos uma oportunidade privilegiada dada por Deus de dialogar a respeito da nossa fé eu me alegro muito quando vocês mandam as suas perguntas para a Fundação Nazaré de Comunicação por e-mail ou mandam por WhatsApp outros meios que vocês quiserem ou quando fazem as perguntas quando as nossas equipes estão nas paróquias e eu desejo que todos nós estabeleçamos este contato porque quando mandam as perguntas eu devo refletir devo consultar devo buscar as respostas para compartilhar com você e servem para tanta gente hoje nós começamos com Pedro Barbosa da paróquia de Santa Eduviges muito obrigado Pedro pela sua pergunta quem não pode comungar aquela pessoa que está numa situação de pecado e que não quer não tem condições de sair daquela condição se eu tiver um ódio muito grande no coração é preciso que eu tire esse ódio de dentro do coração para eu poder comungar se uma pessoa está numa situação de divórcio e depois se uniu a uma outra pessoa sem o sacramento do matrimônio o fato dela estar unida a uma outra pessoa sem o sacramento é claro que cria um obstáculo para que ela receba com tranquilidade a sagrada comunhão ela precisa resolver primeiro a sua situação se é possível quer dizer que essa pessoa está fora da igreja como há poucos dias eu respondi uma pergunta aqui quando alguém perguntava essa pessoa está excomungada quando alguém tem uma segunda união não não está excomungada continua membro da igreja é como uma família quando alguém está doente então não deixa de ser da família nós também não deixamos de ser da família dos filhos de Deus mesmo quando estamos numa situação irregular então é claro a pessoa que é divorciada mas não está com uma outra união ela pode receber a sagrada comunhão próxima pergunta é de Viviane Fernandes da paróquia da Santíssima Trindade o que é a sagração da igreja Viviane dentro de poucos meses eu farei a dedicação da igreja da trindade uma igreja que já tem mais de 200 anos então nunca foi feita essa dedicação da igreja quando a gente constrói uma casa ou qualquer coisa você faz a inauguração para igreja a inauguração significa dedicar entregar esta esse templo esse espaço para a glória de Deus foram feitas ao correr dos anos muitas reformas na igreja da trindade como também outras igrejas que eu farei durante esse ano a dedicação então a gente faz essa dedicação da igreja com uma cerimônia bonita com a unção das paredes do altar para que aquele lugar seja reconhecidamente dedicado ao serviço exclusivo de Deus nosso senhor isto é a sagração ou dedicação da igreja Gisele Carla da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Por que Davi teve 600 mulheres e hoje só pode ter uma Bom é bom a gente perceber que havia sistemas antigos do homem ter várias mulheres a poligamia e esses números às vezes podem ser um pouquinho exagerados né quando fala 600 às vezes na bíblia quer dizer que teve muitas as próprias mulheres percebem como isso abria margem também para que para exploração das mulheres muitas vezes essas autoridades tinham uma mulher e tinham tantas concubinas com as quais se encontravam periodicamente segundo seus impulsos não é difícil perceber como que o cristianismo quando chegou e São Paulo fala disso na carta aos efésios de uma forma muito bonita porque ele se reporta ele relembra a origem e Jesus também quando responde a perguntas ele recoloca as coisas dentro da percepção da criação do mundo então quando um homem tem várias mulheres o resultado é que alguma delas ou algumas delas acabam sendo prejudicadas então a norma da igreja a prática da igreja e a senhora pode ler lá na carta aos efésios um homem que deixa sua mulher sua família vai se unir a sua mulher e os dois serão um só corpo um homem e uma mulher a pergunta agora é de João Antônio da paróquia de São Joaquim de Bujaru um abraço para Bujaru eu gostaria de saber porque o o antigo testamento se guardava o dia de sábado e no novo testamento se guarda o dia de domingo muito obrigado João Antônio no antigo testamento o dia de sábado o último dia da semana é o dia do descanso o descanso sabático acontece que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e aí os primeiros cristãos começaram a comemorar como o dia dos dias o dia da ressurreição nasceu então um dia chamado domingo que quer dizer dia do senhor por isso os cristãos começaram a comemorar não o sétimo dia mas o primeiro dia da semana o dia da páscoa o dia da ressurreição de nosso senhor o motivo é muito simples por causa da ressurreição de Jesus e é bom nós lembrarmos que existem várias das normas do antigo testamento que com o cristianismo elas evoluíram elas foram transformadas tanto que os cristãos na grande parte das igrejas não só igreja católica mas a maior parte das igrejas com raríssimas exceções todos os cristãos comemoram o dia da ressurreição de Jesus o primeiro dia da semana como o dia da eucaristia o dia da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado graça silva da paróquia do perpétuo socorro se vai ter lugar de adoração 24 horas no período do congresso eucarístico durante o congresso eucarístico como sempre acontece a igreja das mercês será a igreja da adoração durante o dia todo nós temos adoração na igreja das mercês nós teremos adoração do sábado para domingo no congresso em todas as paróquias uma vigília uma grande vigília de adoração então durante aquela semana nós teremos vários locais vários momentos com a adoração eucarística nem sempre a noite inteirinha até porque teremos várias atividades e temos dificuldades também para a própria segurança do povo mas nós teremos todos os dias em alguns locais adoração eucarística durante o congresso eucarístico Darlene Maria da Conceição também da paróquia do Perpétuo Socorro gostaria de saber na quarema até quando posso me confessar sempre sempre pode se confessar gosto de recomendar sempre as pessoas que quem já tem a prática de vida de igreja que procure se confessar mais cedo na quaresma desde para a última hora quando eu era paroco eu sentia que as confissões dos últimos dias da semana santa eram aquelas confissões de pessoas que às vezes estavam afastadas da igreja né eu comentei eu comentei com algumas pessoas que várias vezes na minha vida eu encontrei gente que buscou a confissão depois de 50 anos às vezes buscando o sacramento da penitência e encontrei muita gente que foi tocado pela graça de Deus exatamente pelas cerimônias ou pelos sermões da semana santa aliás aproveito a oportunidade para dizer nós temos o sermão do encontro na sexta-feira santa este ano será pregado pelo padre Assis que é o reitor da basílica de Nazaré temos o sermão das sete palavras três horas da agonia que este ano será pregado pelo padre Carlos Augusto lá no colégio Santo Antônio e eu recebi nesses dias um folder que foi preparado inclusive com os textos do que é cantado durante aquelas três horas que o coral vai cantar magnífico todos que participarão verão como ficou bem feito como ficou bonito também esse folder com as letras dos cantos e a ordem das palavras então é o padre Carlos Augusto que vai pregar e introduzimos a partir deste ano depois da ação litúrgica da morte do Senhor na Catedral antes da posição chamada posição do enterro com a imagem do Senhor morto nós teremos a partir de agora em Belém o sermão do descendimento da cruz todos os anos faremos na porta da Catedral depois da celebração com o palanque armado este sermão do descendimento da cruz e em seguida faremos a procissão e o sermão do descendimento da cruz neste ano será pregado é o primeiro que vamos fazer tem várias paróquias que tem essa tradição mas nós começaremos agora na Catedral então será pregado pelo próprio arcibispo de Belém abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém A Catedral A Catedral A Catedral A Catedral Legenda Adriana Zanotto